Eu faço, tu faz Eu faço, tu faz Ei, já tá ao vivo? Já tá ao vivo? Liga a iluminação aí, vai Gente, deixa eu falar pra você o seguinte Eu tô rindo aqui porque o negócio atrapalhou com o meu colega aqui O elemento, um dos elementos assaltantes foi baleado, gente Tá aqui a jaqueta Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem, Eric, tu vem também? Olha só A jaqueta do criminoso está aqui, falaram que ela está ensanguentada Ela está ensanguentada Perfuração aqui, ó Tem perfuração, né? Ó, disseram que ele levou um tiro Tá aqui a mancha de sangue, mancha de sangue, gente A jaqueta do criminoso ficou aqui, gente, no Jauari A jaqueta do criminoso ficou aqui no Jauari 2 É, tem problema não Tem problema não A jaqueta tá aqui, olha só, a jaqueta que ele estava vestido, gente A jaqueta que o criminoso estava vestido está escrita assim, ó Como que tá escrito aqui, ó Sou... Sou ladrão Sou drão, sou ladrão Segura um lado, segura um lado que eu seguro o outro, Eric Segura aí Olha aqui, Jota Eita, tá cheio de sangue Olha só onde pegou tiro Ele foi alvejado Ele foi alvejado Ele foi, ela está toda ensanguentada, gente Ó, o que a gente pode mostrar Olha só Bora, sai, sai, sai daí, sai Gente, a jaqueta tá aqui, ó A jaqueta tá aqui, coloca no chão, coloca no chão aqui, essa Ó, o que a gente pode levar Sou ladrão, é? Sou ladrão Não Sou Sou Adrão Sou Adrão A jaqueta do elemento que foi alvejado a tiro Gente, nós temos aqui um furo Um furo na... Um furo na jaqueta e ela tá ensanguentada Como é o nome? Isso mostra Ele já mostra que ele... Olha só, gente, pra quem tá acompanhando O elemento abandonou a jaqueta Provavelmente ele pode chegar no hospital se ele quiser sobreviver, né? Se ele quiser sobreviver, vai pro hospital Mas ele sabe que vai ser preso Provavelmente não vá pra lá É melhor preso do que morro Você que acompanha... Você que acompanha o Portal do Jota Nós estamos ao vivo mostrando pra você a jaqueta toda ensanguentada Ele abandonou aqui, ó Ele abandonou a jaqueta aqui no poço do Saai, do Jauari 2 E... A calça dele tá lá? Bora lá Bora lá Bora lá A calça tá lá? Tá, tá lá, tá lá Vocês foram lá dentro? Foi lá, acabei de jogar lá Bora lá, bora lá, bora lá, todo mundo Bora Bora achar essa moto A moto tá jogada, a Krypton A Krypton foi abandonada pelos criminosos Eles roubaram, gente, uma Krypton vermelha Nós estamos aqui no campo Deixa eu falar pra vocês No início da nossa live anterior Nós estávamos aqui acompanhando a polícia Eles estavam aqui dentro, escondido Eles estavam aqui dentro do campo, escondido No momento em que a polícia chegou ali na frente Ele tava baleado, escondido aqui nesse campo Tá pra você que tá acompanhando O que foi isso? Foi o fio? Engatou? Não, não foi não, foi não, foi não Alguma coisa gatou no meu pé É uma linha Soltou Olha só Cadê a camisa, mano? Cadê a calça? Ele abandonou a calça pra cá também Saiu tirando a roupa dele, gente Ele tá alvejado a tiros Gente, lá no local Uma das vítimas revidou E atirou nos criminosos Ele foi alvejado Eu pensei que não Pegou no capacete Três tiros Pegou no capacete Ele roubou o capacete lá Ele roubou Ele roubou o capacete lá da loja, mano E ele pegou três tiros na região Como é que é? Pegou mais de dez tiros, mano Que o cara deu no rumo dele? Mais de dez tiros Que ele deu no rumo dele Vieram atirando naquele canto até pra ele, mano O cara pipocou ele ali no canto de bala ali, mano É mesmo, é? O cara pipocou ele no canto aí, mano Nós correu pra ver se o cara tava na boca Nós corremos pra ver O cara meteu uma bala no meio da gente, mano Aí quando nós se tocou Porra, o cara tá em cima de nós cá, mano O cara com a arma lá O ladrão vem com a arma na mão E o outro também atrás dele Mas ele atirou no homem, não? O ladrão atirou nele? O ladrão meteu uma revidando pra ele O cidadão de bem metendo bala nele Metendo bala nele Olha só, onde ele abandonou Olha aqui onde ele abandonou, gente Olha, ele foi alvejado, gente Na coxa também, ó Ele foi alvejado na coxa Cuidado pra não mostrar de perto o sangue Cuidado Gente, compartilha a transmissão Quem tá me acompanhando Compartilha a live Olha a calça dele Ficou aqui, ó Não filme eu não Que eu vou puxar aí pra vocês Tá, vai lá Não filme eu não O senhor não filme ele não Vai, ele vai pegar lá Puxa aí Olha a calça Só mostra a calça Não mostra o rapaz não Mostra aqui, ó Cadê o tiro? Como é que é? Como é que é? Olha o tiro aí, ó O tiro? Tiro Olha o tiro na perna dele Olha a perfuração de bala aqui, ó Aqui é o tiro, né? Tá fudido ele Ele tá, né? Se ele não quiser morrer Ele vai ter que ir no hospital, mano Ou então ele pegou muito o tiro, né? Ou o Cramunhão vai ajudar ele Cramunhão? Olha aí, ó Um no braço E um na coxa Um no braço lá na jaqueta E um na coxa Tava jogando bola Eu fiz o gol e Pá, pá, pá Eu achando que era foguete Por causa do meu gol Era tiro Eita, puxando o fio aqui, mano Tá puxando o fio aí Tá filmando o cara Ele puxou o fio sem querer, mano Foi sem querer Tu puxou o meu fio sem querer Olha aí, ó Aí, ó Mostra de longe Mostra de longe Mostra de longe Mostra de longe, mano Olha só A marca de bala aqui, ó A marca de bala na calça O elemento foi alvejado A tiro, gente O assaltante foi Eu pensei que ele não tinha sido alvejado Tô batendo a carapanada no teu braço Olha só Tá, tá, tá ferrado aí, né? Já era, já Tu pensou que era gol, era Tava que era meu gol Comemoração, era tiro A notícia tava saindo com credibilidade Aí o cara fala que faz o gol Ele fez o gol, né? Aí nós foi olhar Eu falei, pô, matou o cara Quando nós Chegamos de perto da filtrãs O ladrão No nosso rumo Gente, vira pra cá Mostra aqui Mostra aqui Olha só a calça Ele tirou a calça aqui Então ele ficou só de cueca Aí ele tava com uma bermuda por baixo Ele tirou a roupa pra não pensar Tipo pra se descaracterizar, né? Gente, mostra pra mim aqui, ó Mostra pra mim aqui Deixa eu falar com vocês Gente O elemento Tirou as roupas dele Deixou a jaqueta na esquina E a calça Ficou dentro do campo do serpão Aqui no Jauari, ó Olha só, gente Com exclusividade Eu e meu colega aqui Segura aí, meu colega Olha de... Olha as marcas disso Então ele foi... Não mostra nitidamente, não Essa parte do... Olha só O criminoso Eita, olha aqui Olha aqui Porra, então ele pegou na coxa Pegou na coxa, gente Informação que ele tava com um tiro no braço Ele tava com um tiro no braço Um tiro na coxa Informação que ele tava com um tiro no braço Um tiro na coxa E um mais abaixo da panturrilha, né? Olha só Tá aqui, ó Ele abandonou a calça Deixa eu falar pra vocês Quem alvejou este elemento Este criminoso Foi um cidadão de bem Que estava num comércio Ao lado de onde ele assaltou no primeiro Ele foi assaltar os dois comércios Um dos comércios Tinha um cidadão de bem armado O cidadão meteu chumbo No rabo dos criminosos O cara perguntou aqui Não é sangue de carapanã que tem Pô, essa quantidade toda aqui O cara é incrédulo, né? Tu tá sendo Tomé, seguidor Você que tá comentando aí que é sangue de carapanã Olha só Tá aqui o tiro Cadê a perfuração? Me ajuda aqui Cadê? Me ajuda aqui Nessa aqui Segura aí Olha só A perfuração tá aqui Tá aqui, tá aqui Mostra perto Mostra perto, meu colega Mostra perto Aí, ó A perfuração tá aqui, ó De bala Tá aqui a perfuração de tiro Perfuração Perfuração de tiro Tá aqui, ó Tem que botar o dedo Pro cara acreditar Que o cara tá sendo Tomé aí, ó A gente quer carapanã, ó Foi tiro, mano Foi bala, mano Foi bala Tá aqui a calça dele Tá aqui a calça do criminoso Tá aqui a calça do criminoso A materialidade aqui Provando Comprovando Que esse elemento foi alvejado a tiros Lá no local a gente achou que não tinha acertado, né Não sabemos se pegou algum na cabeça Porque no capacete tem três perfurações Na cabeça talvez não Salário mínimo de 1.303 Bom, nós estamos dentro do campo aqui do Serpa, gente Dentro do campo do Serpão aqui, ó Quer dizer que vocês ouviram mais de dez disparos? Pararam Como é que é, mano? Ele veio atirando daí desse canto No cara Foi Paul, Paul aí Primeiro tiro Aí eu pensei que a gente tinha matado ele ali, né A gente foi olhar ali Quando viu, ele deu de frente com a gente Ele meteu mais bala aí Vocês correram, né É porque de repente confunde, né Vocês foram pra perto lá Bom, olha só A situação é essa, cara Você já tinha visto algo desse tipo aqui, mano? Já, que eu morava lá no Manô Não, eu digo aqui Aqui tu já tinha visto, não, né Aqui não Lá no Manô é daquele jeitão Lá no Manô é daquele jeitão Mil graus Todo dia Hã? Filma aquele, que aquele que viu tudo, tá? Falamos com ele Quem que viu? Falamos com ele, nós Cadê? Que ele lá viu Bora lá falar com ele Deixa eu ver aqui o rapaz Ah, não filma ele não Filma pro outro lado Sem filmar Como é que foi? Sem filmar ele Sem filmar ele Filma pra ele Bora saindo, bora saindo Vem andando comigo Como é que foi a situação, irmão? Que tu viu? Vem andando Nós tava jogando bola, né Aí saiu os tiros aí, entendeu? Aí nós pegamos Falei, pô, acho que é Mataram o cara E nós foi dobrando a frio trans aí Aí quando nós vinha assim Aí ele tava na nossa direção Já ele falou Aí eu falei Que foi, mano? Ele pegou Sai, sai fora, moleque Sai fora Peguei, eu corri pra cá Assim, não tem Quando eu olhei pra trás Ele tava atrás de mim já Aí ele falou Pô, moleque Me ajuda pra mim O assaltante Eu falei Pô, mano Não tem como não, cara Esse bicho vai me matar E tal Eu fiquei com medo De lá pegou Ele saiu fora Assim, trevarando os quintal De lá eu não sei Pra onde ele foi E o cara que tava tentando Acertar ele Tava com sangue nos olhos, né? Tava Errou bastante tiro Não, só veio ele Pro lado daqui do campo Só veio ele a pé, né? Só foi O outro saiu na moto Possivelmente fugiu Aham, fugiu Não, o outro ficou Parece também no chão O outro pegou mais tiro Parece Rapaz, a gente vai passar Depois no hospital Pra ver se alguém Deu entrada lá Olha só Vem andando, vem andando Vem andando Nós vamos passar daqui a pouco No hospital Pra ver se alguém Deu entrada no hospital José Mendes Vítima Como é que chama? Alvejado Com disparo de arma de fogo, tá? Se entrou É o assaltante do São Jorge Um dia Um dia Marcante Um dia fatídico, gente Hoje Um dia marcante Um dia fatídico Onde os assaltantes Estavam tocando terror Só que eles assaltaram Num lugar errado Um cidadão de bem Estava armado E meteu chumbo No rabo dos assaltantes Meteu chumbo Rapaz se desfez da jaqueta Desfez da jaqueta E tá ladrão Escrito aqui na jaqueta Sou ladrão Ladrão Ou é esquadrão É esquadrão É esquadrão É esquadrão Foi o que houve? Caiu Caiu Voltou, né? Liga a luz Liga a luz Liga a luz Gente, quem tá comigo Deixa o comentário Curte, compartilha Não deu pra ler com o comentário Foi a mulher que fez Esse terror todo Essa mulher ganhou Minha admiração Pois é, informaram Que uma mulher Saiu atirando também neles Mas além da mulher O rapaz também atirou Porque o rapaz Viu aqui pro campo Atirando Cidadão de bem armado Irmão O cidadão de bem armado O resultado é esse, né? Quando a presa Tá armada O predador dorme com fome Cidadão de bem armado O resultado é esse É camarada correndo Desesperadamente Freneticamente Esse elemento correu No sentido aqui do campão do Serpa E era chumbo Era chumbo pra tudo quanto é lado No rumo dele Pegou numa perna dele Dois na perna Hã? O que que foi? Esse Jota é muita onda Foram dois tiros na perna E dois tiros E aliás, um tiro aqui no braço Que aparece na jaqueta também, ó A jaqueta tá ensanguentada Isso aqui tá ensalpado, ó Os caras A Miriam tá te arremedando aqui, Jota O que que ela tá dizendo? Ela disse Se bem assim, é Cadê? Ei, cuidado pra não apagar Cuidado pra não apagar, mano Olha aí, tu virou Foi a câmera O que que tu quer fazer, Ranieri? Cuidado quando tu vai mexer no comentário Ele pode sair Gente, eu tô aqui mostrando pra você Mostramos a bermuda A calça jeans Que ele estava De novo, tu desligou a luz Não mexe, Ranieri Tu deixa assim mesmo Essa tua carona Tá aparecendo na tela aí, Ranieri Deixa aí, beleza Não dá pra ver os comentários aí, não Deixa eu ver se eu vejo aqui, Ranieri Deixa eu ver se eu vejo aqui Pra te ajudar Olha só, gente Deixa eu falar pra você uma coisa Comenta, curte, compartilha A jaqueta aqui De um elemento Ensanguentada aqui A A A calça tem nada Bora ver aqui no bolso Tem dinheiro Cês já viram no bolso Tem dinheiro aqui? Cês já viram que tem dinheiro no bolso? Ele levou 60 reais E diz que cada tiro que dava Ele jogava 10 no chão Não é A mulher juntou dinheiro lá A mulher juntou dinheiro É, foi na Mário Engreza O dinheiro foi caindo Quando ele correu Não tinha na calça E nem na camisa Gente, olha só É impressionante O que nós estamos acompanhando É impressionante O que nós estamos acompanhando Aqui no bairro Javari 2 A jaqueta E a calça Desse elemento Está só sangue Só sangue E o meliante Foi Baleado aí Levou chumbo grosso Gente O cinegrafista Do Jota Teste fogo É, bora lá Bora lá Bora lá Bora lá A gente vai ao vivo Bora lá Vamos ao vivo Tem outra bronca Bora 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 Érito Tem outra bronca Outra bronca Outra bronca Jota Jota Quem é esse cara de lua Gente, compartilha a transmissão Tem outro BO Tem outro BO Não sai da live Compartilha a live Não sai da live Tem outro BO Bora, bora, bora Esse cinegrafista do Jota Tem que aparecer na filmagem, né? Bora que tem outro BO Curte, comenta e compartilha, gente A transmissão Pergunta que parte da Mário André Aza Bora pela Mário aí Pelo início Informaram que tem outro BO na Mário André Aza Vamos lá Ele só tá de cubeca no meio do matão Dizendo Ele tirou a calça E tirou a jaqueta Mas o rapaz que viu ele tirando Informa que ele tava com um short por baixo Ele tava com um short e outra camisa, né? Que ele tava com a jaqueta por cima da camisa, né? É verdade Então, olha só Marcelo, Matheus Todos que estão comentando Comenta, curte, compartilha aí Nossa live, nosso trabalho A gente tá aqui A gente foi no campo Pra ver se a gente achava Esse elemento ali A moto, pelo menos A moto Krypton de cor vermelha Eles, quando estavam fugindo Eles assaltaram ali Roubaram Eles estavam com arma em mãos Eles assaltaram uma jovem Que vinha numa Krypton de cor vermelha Uma Yamaha Bom, tão me ligando aqui É aí que tão me ligando aqui Oi Oi Tira Não, tô indo pra lá Tô indo pra lá Tô indo pra lá Obrigado Acelera É, vai, 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 vai Vai, vai Gente, um grave acidente Estamos nos dirigindo pro local Um grave acidente de trânsito Um grave acidente de trânsito Estamos indo ao vivo pro local Compartilha live Cuidado, mano Cuidado Muito cuidado aí Um grave acidente de trânsito Olha só Estamos indo pro local De um grave acidente de trânsito Acelera, Ranielto Acelera Gente, é uma ocorrência Atrás da outra Hoje aqui em Itacoatiara Uma ocorrência Atrás da outra Tô indo pra outro ponto Aqui onde houve Um grave acidente de trânsito Estamos indo pro local Muita chuva em Manaus O Hélio tá dizendo Tá muita chuva em Manaus É o Gênia, França Tá com a Tiara Hoje tá pegando fogo Um grave acidente de trânsito Estamos indo pro local Agora, gente Me informaram que é grave Me informaram que é muito grave Acabaram de ligar Pro portal do Jota Ei, Jota Leia direito o nome da jaqueta Eu tava vendo ladrão Na jaqueta É esquadrão Eu não tava vendo O assento O assentozinho Lá do que, né Com muita atenção Tu vai aí, Ranieri Peço que você que tá Me acompanhando Curte, comenta E compartilha Essa transmissão Daqui a pouco A gente vai ler Os comentários Mas deixa eu seguir Porque houve um grave Acidente aqui Houve um grave Acidente de trânsito E nós estamos Indo agora pro local Esse motora Tá muito devagar O Matheus tá dizendo Ele tá na bizinha Aqui comigo Acelera aí Agora Agora ele acelerou Corre, meu filho Corre, estão dizendo aqui O Natanael Tá dizendo pra te correr, mano Corre Corre Um acidente de trânsito Na Mário Andreasa Gente Olha lá O Samu tá lá Parece que o Samu Tá lá já Acelera Mas devia Dos cachorros Grave acidente Olha, tem muita gente Cara Cuidado com o gato Cuidado com o gato Tem muita gente Obrigado pela audiência De Uru Curituba Gideoni Araújo Olha só de gente Olha de gente, cara Foi grave, gente Eita, rapaz Foi grave Para, para Freia a moto Freia a moto Ixi, tem gente ao chão Não vou mostrar Cuidado Eita, quantas vítimas Tem aqui, cara Tem muita vítima Ao chão, gente Como é que foi Esse acidente Gente, um grave Chegaram agora Eita, peraí, peraí Peraí, peraí Não pode mostrar A nossa imagem Peraí Mostrar pro outro lado Olha, tem um mototaxista Ao chão ali, gente Tem uma outra mulher Ao chão Tem um mototaxista Deixa pra longe Que não pode mostrar A imagem de pé Deixa pra longe Eita, rapaz Um grave acidente de trânsito Uma, duas, três São três vítimas ao chão aí Como é que foi, mano? Duas graves E outra mais ou menos Foi colisão entre motos? Foi colisão de motos Não teve carro não, né? Não, foi moto com moto Claro, o mototaxi Tá muito batido, né? Não, ele até Ele não tá muito não Mas tá sangrando lá É, mas os outros É mais grave Os dois aqui da Broz Esse aqui é um rapaz, né? É, dois rapaz E ali dentro do Coz Outro rapaz? É, tava junto Então são três homens? São três pessoas Dois na Broz Dois irmãos da Broz E outro é o mototaxi Parceiro nosso Mas com mototaxi Graças a Deus Não foi muito grave não Agora os dois Tão mais graves A situação é mais crítica A deserta Muita segunda-feira Agitada, gente O bom é que tava Tudo de capacete Eles tavam de capacete? Tavam de capacete Mas mesmo assim A porrada foi seca, né, mano? A carenagem, né? Cadê a outra moto? A Broz tá aqui A Broz tá aqui A Broz tá aqui A outra é do mototaxi, né? Tá lá do outro lado Ó, o SAMU foi acionado, gente Foi um grave acidente de trânsito Aqui na Mário Andreasa A gente não pode aqui Tá mostrando a imagem Das pessoas ao chão Mas foi muito grave Pelo que eu tô vendo aqui É na entrada do Setão Bem em frente aqui É o Setão Entrada do Setão Em frente ao posto do Jobs Esse quadro Em frente ao posto do Jobs Isso é Foi em frente ao posto do Jobs Isso aqui é Aqui é São Cristóvão, né? São Cristóvão Já perto do Florestal já Na Mário Andreasa Bom, gente Pra quem tá acompanhando Olha aqui O SAMU tá fazendo atendimento Vou com todo o cuidado aqui Pra gente não mostrar Pergunta os nomes É o que eu tô tentando Vê se tu pega o nome deles, mano De alguém? Deixa eu ver Porque eu não posso chegar perto, não São lá do Jorio Mas eu Todos do Jorio? É, não Só dois Os dois irmãos Tavam na obra do Jorio Sabe o nome deles? Não, mas a moça Ele falou o nome Não faz moça Deixa eu ver se eu falo Com alguém ali Deixa eu ver se eu falo Com alguém ali Sem mostrar Essa imagem Sem mostrar aqui A imagem do rapaz Que tá ao chão Perguntou o nome dele Aí do MotaX? São três, ó São três Eu sei Perguntou o nome dele? Esse aqui é o Lucas Lucas, é? Lucas Ribeiro Soares Lucas Ribeiro Soares Gente, já tem a família dele aí? Alguém da família? Gente, olha só Lucas Ribeiro Soares O mototaxista Que foi acidentado, tá? Quem tá me acompanhando Pode avisar a família, gente Ele tá bem ferido Aqui ao chão Lucas Ribeiro Soares O nome de um O nome do outro A gente Pegaram o nome do outro? Não, né? Pegaram o nome dos outros dois? Não, né? O Lucas aqui, gente Ele tá muito machucado Muito ensanguentado Ele tá ao chão aqui O mototaxi é o Lucas, tá? Eugênia O mototaxi é o Lucas O Lucas Ribeiro Soares É o nome do mototaxista O nome aí do outro Eu não peguei ainda, tá? Pra quem tá me acompanhando No portal do... Você sabe o nome do outro? Um é Abraão E o outro? Olha aí Os dois moram em Joari, né? É o Abraão E o outro Não deu pra ver o nome, não? Não, não deu pra conhecer o nome, não São irmãos, né? Olha só Um é o Abraão Estava na bróis Na bróis É laranja, né? É laranja a cor da bróis? Hã? O Abraão e o José, gente Eles estavam na bróis O Abraão E o José Estavam na bróis Tá lá do outro lado, mano Olha lá Bora ver a bróis Vamos mostrar a moto O Abraão O Abraão e o José Estavam na moto bróis Tá aqui a moto, ó Estavam nessa bróis preta E laranja, ó Tá aqui a placa O Abraão e o José Estão indo pro hospital Família Avisem aí a família, gente O Abraão e o José Estavam nessa moto aqui, ó Estão indo pro hospital José Mendes O mototaxista O mototaxista é o Lucas Lucas, Lucas O mototaxista é o Lucas Então, portanto As três vítimas O Abraão O José E o Lucas, tá? O Abraão, o José E o Lucas A gente vai com todo cuidado Aqui pra não mostrar A imagem da pessoa Ao chão Acabei de trazer o nome Pra vocês Tá, o portal do J Vai levando a informação Olha só Ele vai ser levado Nesse carro aqui, ó Pro hospital O mototaxista O Lucas Vai ser levado Nesse carro O Lucas vai ser levado Nesse carro Porque já tem dois Na ambulância do SAMU Foi um grave acidente Tem muito sangue Ao chão Tem muito sangue Ao chão E agora A gente vai acompanhar Eu peço que você Compartilhe a nossa transmissão Você que tá me acompanhando Pode curtir, comentar E compartilhar Vou por trás Pra gente não mostrar A imagem aqui, tá? Ali está sendo feito O atendimento ali Do Lucas O mototaxista Que tá muito machucado O rosto dele Tá todo quebrado Tá aqui a moto dele, né? Essa moto aqui É do Lucas, ó Essa moto É do mototaxista O Lucas Ele tava de capacete, gente Foi o que salvou A vida dele Foi o que salvou A vida do Lucas Olha como quebrou aqui, ó Como é que foi a dinâmica? De onde ele vinha, será, o Lucas? Será que ele atravessou De lá pra cá? Foi? Ele vinha de lá Do Florestal? Ele vinha do Florestal E os outros vinham Na brocha Na Mário Andreasa Vazado Muita velocidade Muita velocidade Pela violência Desse acidente, gente Foi muita Olha só, gente O Luiz Tá dizendo que possam Os três Que os três Possam se recuperar, né? Aqui torcendo por eles Obrigado, Valdir Deveria ter mais ambulância Tão dizendo Bom, o rapaz ali O mototaxi Vai sendo levado Pelo carro ali Pela picape, ó O mototaxista Vai sendo levado Por essa picape Estão indo agora No sentido Do hospital José Mendes, tá? Já tem o nome dos três O Lucas Né? O José E o Abraão Olha só Possivelmente já chegou Algum familiar, né? É irmão dele, né? Olha, o irmão dele Já chegou ali O irmão do Lucas Você pode compartilhar Aqui o nosso trabalho Você que tá acompanhando Aqui A nossa transmissão Nós vamos seguindo Ao vivo Gente Um negócio A segunda-feira Movimentadíssima Em Itacoatiara Gente A Bruna tá solta Bora, bora, bora Bora Bora, estão levando Estão levando ali, ó Como foi o acidente? Olha só A dinâmica aqui Pelo que a gente tem de informação O mototáxi Vinha saindo Como quem vem do Florestal E atravessou a Mário Andreasa E os rapazes da Motobroz Estavam circulando na Mário Andreasa E bateram ali Na verdade em cheio, né? Olha a mulher Você vai saindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Grave acidente de trânsito, gente Um grave acidente Gravíssimo acidente de trânsito Você que tá aqui acompanhando Pode compartilhar o nosso trabalho Estamos aqui vindo de uma live pra outra Cuidado, cuidado aí, mano Muito cuidado que o negócio tá brabo hoje, ó E hoje não é sexta-feira 13, né? Hoje é segunda-feira 16 Olha o gato, olha o gato Olha o gato, cuidado, mano Cuidado com o gato Sai daí, gato Gravíssimo acidente de trânsito Itacoatiara Mário Andreasa Bairro ali, eu acho que é Florestal, ué? Cadê Florestal? Em frente ao Setan Um grave acidente de trânsito Em frente ao Setan Vamos acompanhando aqui Vamos acompanhar Assistindo de Codajás Amazonas Obrigado pela audiência Cuidado, mano Cuidado Vamos com muito cuidado Não tem problema não Se a gente Se a gente atrasar um pouquinho O importante é ter atenção e cuidado Meu amigo Pense numa noite de segunda-feira agitada Aqui em Itacoatiara Você pode comentar, curtir e compartilhar A nossa transmissão Não deixe de dar o like aí Você que está me assistindo Você ajuda a propagar as informações Tá, gente? Às vezes as pessoas esquecem De apertar no joinha Muita atenção aí Olha só Foi um gravíssimo acidente Pode ir Pode ir que está livre Foi um gravíssimo acidente de trânsito Que ocorreu na Mário Andreasa Eu estava vindo de uma ocorrência Ali do Jauri 2 Onde o elemento foi alvejado E viemos direto aqui para Um acidente de trânsito na Mário Andreasa E aí, mano? Hoje não está dando tempo, né? Hoje está sendo direto E você que me acompanha Não deixe de compartilhar e de curtir Obrigado, as pessoas estão curtindo Esse ginei está dizendo Vai devagar Olha lá A ambulância já está chegando lá Não, é o carro Olha o cachorro Olha o cachorro Olha o cachorro Agora que a ambulância vai chegar Chegou o primeiro carro É, né? Outro cachorro O motor aqui é muito doido O motor é bom Vamos estar acompanhando aqui O momento em que o mototaxista Lucas Está muito ferido Vai chegando Aqui no Hospital José Mendes Vamos acompanhar aqui Bom Vai ser tirado ali já do carro A gente vai aqui Nas entrelinhas Tentando mostrar O que dá para mostrar, né? Assistindo aqui de Curitiba No Paraná Josefina Obrigado, Josefina Missionário Missionária de Jane Souza Esse tem a boa vista, né? Vê de longe Bom O Sidney está vendo O que é que tu está vendo? Não entendi o que vocês estão vendo Bom, o Lucas vai sair Depois do Lucas vai sair ali O Lucas está muito batido, gente O mototaxista Olha, a movimentação aqui no hospital É grande, gente A movimentação aqui no hospital É grande Fica aí mesmo Só para eu não mostrar a imagem Não mostrar a imagem ali Para ficar por trás de ti, entendeu? Esse O mototaxista ali O Lucas, gente Está muito machucado Está muito machucado Vai sendo tirado agora ali Manda o Marcelo sair da frente O mototaxi Quem é o Marcelo? É tu é? Estão colocando um comentário aqui Não, mas a gente não pode mostrar nitidamente Deixa o Marcelo aí mesmo Obrigado pelo teu comentário Olha só Está indo lá o Lucas Está indo lá o Lucas Agora o carro vai sair O carro vai sair E vai entrar ali o A ambulância do SAMU Para tirar O Abraão Né? E o outro é o Assistindo de Ouro Curituba Obrigado, Ezequiel Rainel Sabrina Calheiros Vê se alguém deu entrada baleada Vou já ver Bem lembrado, minha amiga Sabrina Bem lembrado Vou já ver Se alguém deu entrada baleada Vamos acompanhando aqui ainda Vamos acompanhar aqui Que o SAMU vai prestar socorro A outras duas vítimas Agora vai Vamos dando entrada aqui Mais duas vítimas de acidente Peço que você Foi uma colisão, gente Entre duas motos, tá? Opa Está aqui por trás Aqui para a gente Não mostrar de forma nítida Estão tirando ali o primeiro Tirando o primeiro E agora vamos tirar ali A segunda vítima A terceira, na verdade Tiraram o segundo E agora vamos tirar a terceira vítima De acidente Que é o Abraão também Estava numa broche Preta e laranja Ele quer sim Aparece um pouco Marcelo Eugênia França Obrigado pelo teu comentário Gente, comenta Curte Compartilha Deixa o like de vocês Aí na nossa transmissão Um alô Um alô para o Renanzinho Do Urbano Norte Transporte por aplicativo Baixe agora o aplicativo Do Urbano Norte E chame o motorista Chame o motorista Do Urbano Norte Eu trabalho com parcerias Também com a Universo da Construção Além do Arlesson Plus A Óticas Pop Tem o apoio De Alfa Refrigeração Tutipane Urbano Norte Transporte por aplicativo Como eu acabei de falar Tem o apoio também De Tutipane Além de Ótica Oasis Visio Clean Clínica de Olhos Safari Tem o parceria E apoio também Né Já falei Da Tutipane Postos Ferreira Drogarias 24 Horas Drogarias Populaleia E Baratão dos Remédios Muito obrigado Gente Pela sua audiência Tá Foi um acidente Aqui Com três Vem voando Três pessoas Eu tava lá Nós távamos lá No local do campo Onde o elemento Foi Ah tá Deixa eu perguntar Ali Deixa eu perguntar Ali Deixa eu perguntar Se alguém deu entrada Alvejada aqui Cadê o segurança Perguntar se alguém Deu Cadê o segurança Cadê o segurança Bom gente Deixa eu só Fazer uma pergunta Com licença Alguém deu entrada Alvejada Atira ou não Ninguém né Tá Olha pessoal Ninguém deu entrada Tá Precisava passar Essa informação Pra você aqui Ninguém deu entrada Alvejado Mas um elemento Foi alvejado Ele pegou pelo menos Três tiros No momento em que Ele tentou assaltar Ali no São Jorge Levou três balaços No rumo dele Só que ele não Deu entrada No hospital A gente mostrou Na live No início da live A gente mostrou A jaqueta dele Perfurada E ensanguentada A calça diz Que ele tava também Tem um furo De tiro De bala Só que ele não Deu entrada Aqui no hospital Tá Ele não deu entrada Ele Ele tá ferido Perdendo sangue Sabe lá onde Agora eu vou Agradecendo a sua audiência Obrigado Natanael Cirlei Sabrina Nelson Pereira Daniel Dutra Todos que estão comentando Muito obrigado A gente finaliza mais uma transmissão Do Portal do Jota Agradecendo a sua audiência Não deixe de curtir De dar o like nessa live E de compartilhar A Denise Sabino Foi um acidente lá Que foi a fuga Não, não Nada a ver Foi outra coisa Eles colidiram mesmo Atravessou lá e colidiu Uma colisão entre duas motos lá A Denise Tá assistindo Obrigado a Denise Pela tua audiência Tem outra informação aqui Vou finalizar essa live Eu volto já já com você Tá O Portal do Jota A notícia Em sua mão Tchau Tchau